A Rússia aumenta a pressão na linha da frente na Ucrânia. Pelo menos 37 aldeias da região de Kharkiv receberam ordens de evacuação devido aos bombardeamentos e à aproximação das forças russas. O porta-voz do Ministério Russo da Defesa aponta avanços em Kupyansk. Na linha da frente ucraniana há relatos de ataques constantes, mas os soldados gostariam de ver mais progressos. Entretanto, a guerra dos drones continua, com o território russo a ser cada vez mais visado. Moscou afirma ter abatido 13 aviões ucranianos. Moscou afirma ter abatido 13 aviões ucranianos.